Suas playlists também estão rebeldes? Vem cá que eu até te explica! Essas playlists são danadas! A gente arruma, 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 vai lá, ajeita, coloca direitinho os vídeos que a gente quer que fique, coloca o título e salva. A gente vai lá, edita a playlist, ajusta conforme, a gente acredita que vai ficar legal. E no dia seguinte, quando a gente acorda, as playlists estão todas embaralhadas. Ô playlist rebelde! O que acontece, pessoal? Ferramenta de playlist está em desenvolvimento, está sendo atualizada. Então o Quai cria várias playlists, uma imensidão de playlists todos os dias. Digo para vocês que é melhor ter playlists assim, nesse formato, do que não ter. Até porque as playlists ajudam na entrega do nosso conteúdo e ajudam também a pontuar para a família. Então não se preocupe, vai chegar o momento que a ferramenta vai ficar estável, a gente vai conseguir melhorar e ajustar as nossas playlists como a gente quer. Mas por enquanto, vamos aguardar o algoritmo se ajustar, ajustar o sistema das playlists, e depois que ajustar, a gente já pode ir lá e editar do jeito que a gente quer.